Música Estamos de volta com o Mundo de Radar de hoje tratando do tema Aproveitamento integral de alimentos, eu estou aqui com a nutricionista Aline Rissato. Aline havia me falado no primeiro bloco a respeito de um dos trabalhos da ONG Banco de Alimentos que é a colheita urbana, porém há outros dois trabalhos feitos, não é mesmo Aline? Isso mesmo, então a gente tem a nossa segunda ação na realidade que é levar ações profiláticas e educativas para essas comunidades que a gente atende. Então não me adianta de nada eu salvar um tomate que está próprio para consumo do lixo num primeiro momento no doador, se eu chegar na instituição com esse tomate que está amassado e a instituição olhar para mim e falar, ah, está podre e jogar fora. Então eu preciso ensinar a instituição que eu posso tirar essa tampa do tomate, que com a semente eu posso fazer, de repente, uma geleia, que com a casca do tomate eu posso fazer um chips e a polpa eu posso fazer um molho de tomate. E você tem profissionais que fazem esse tipo de trabalho educativo, vamos dizer assim? Sim, eu sou nutricionista e temos mais outras duas nutricionistas na casa e temos um convênio com o centro universitário que nos cede, periodicamente, seis estagiárias da área de nutrição que nos auxiliam com todo esse trabalho de educação nutricional nas instituições, fazendo oficinas culinárias, as palestras de educação nutricional, além de todo um trabalho de avaliação nutricional da população atendida. Essa é a nossa segunda ação. E nossa terceira ação, na realidade, é de levar a cultura para as pessoas do não desperdício, de levar o problema da fome e do desperdício para fora das áreas circunscritas. Ou seja, para quem não passa fome, mas ainda assim desperdiça o alimento. Porque dentro da organização a gente tem uma visão de que todo mundo é cocriador da realidade. Então, se o Brasil realmente, como eu falei, é o quarto produtor do mundo em alimentos, eu sei sim subnutrição, e se os 61% de alimentos que são desperdiçados, 17% é responsabilidade do consumidor, tem alguma coisa errada. E como que é feito esse trabalho de conscientização? Então, o que a gente faz para essas pessoas? Nós fazemos oficinas culinárias, eventos corporativos ensinando, faça seu próprio happy hour sustentável, um jantar sustentável, onde as pessoas realmente vão colocar a mão na massa, sair da sua zona de conforto do RH da empresa, colocam a mão na massa para descobrir que o aproveitamento integral dos alimentos não é um bicho de sete cabeças, que a gente não precisa ter uma cozinha ultra equipada e diferenciada para poder usar o aproveitamento integral. E que aquilo pode ficar tão bonito, palatável, apresentável, quanto uma preparação que você faz somente com a polpa do alimento. Então, o intuito dessa terceira ação é de mostrar para as pessoas o benefício que você tem em aproveitar o alimento como um todo. Porque a gente tem aí a questão da responsabilidade social, porque aquilo que você está jogando fora, milhares de pessoas dariam tudo para consumir. A gente não precisa ir muito longe para encontrar alguém buscando do lixo aquilo que você desperdiçou. E isso é uma situação que a gente vê aí a todo momento. Exatamente. E esse tipo de trabalho educativo também que você está falando acaba, inclusive, também integrando as pessoas na empresa, na comunidade. É um trabalho bacana também desse ponto de vista. Exatamente, exatamente. Você une esse mundo fora da questão da área do abismo social, da fome, a esse mundo de demandas sociais. Então, as pessoas começam a olhar um pouco mais. O que me vem à cabeça aqui é a diferença, por exemplo, entre aproveitamento do alimento, quer dizer, o que é aproveitar e o que é reaproveitar esse alimento. Olha, isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito e, na realidade, confundem muito também. Então, reaproveitar o alimento é quando você reutiliza uma preparação. Então, por exemplo, arroz. Eu fiz arroz, sobrou um pouquinho de arroz na minha casa, eu faço um bolinho de arroz. Isso é reaproveitar um alimento. Aproveitamento integral é quando eu utilizo todas as partes dos alimentos, além da polpa, as partes não convencionais. Casca, folha, talo, semente entre casca, além da polpa do alimento. Você precisa, inclusive, dar essas dicas aqui para os nossos telespectadores para eles aproveitarem melhor, inclusive, os alimentos deles. Olha, tem tanta coisa que a gente pode fazer e que a gente joga fora. Casca de banana, por exemplo, pode render brigadeiro, pode render bolo. Casca de banana se faz brigadeiro? Casca de banana se faz brigadeiro. Modo básico de brigadeiro de chocolate com leite condensado, você bate a casca da banana junto e acrescenta o granulado no final. Fica excelente. Olha só que legal. Pagaço de beterraba pode render beijinho. A gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, por exemplo, com a entrecasca do maracujá, que é aquela parte branca, que é riquíssima em fibras, em pectina, que pode ajudar a fazer geleias, por exemplo, sem açúcar, porque a própria pectina dessa entrecasca do maracujá vai dar a liga. Tá, entendi. Então, não é nem pela questão do doce, é por dar a liga. A gente consegue fazer, por exemplo, geleia de limão sem açúcar, que você pode usar, por exemplo, para colocar em cima de uma carne de porco, de um peixe, por que não? Agora, falando da ONG, voltando um pouco a falar da ONG, as pessoas que são beneficiadas por esse trabalho, vocês têm um acompanhamento? Como é que você vê ali o retorno dessas pessoas junto ao trabalho que é feito pela ONG Banco de Alimentos? Você fala em relação às instituições. Isso. Na realidade, a gente tem esse acompanhamento de diversas formas. Um deles, na realidade, é o curso obrigatório. Então, todas as oficinas culinárias que eu comentei com você, elas são obrigatórias e é um dos motivos para que a instituição se mantenha cadastrada com a organização. Então, dentro dos doze cursos que a gente faz no ano, a instituição não pode faltar em mais de três. Se faltar, ela é descadastrada. Portanto, a gente tem uma questão presencial muito efetiva dentro da organização, no sentido de aprendizado, porque eles realmente vão até pelo fato disso ser imposto. E acaba sendo uma coisa bacana também para os representantes das instituições. Dentro dessas atividades, a gente faz uma avaliação do conteúdo, do que eles aprenderam, de como eles estão aplicando. Fazemos visitas técnicas às instituições para verificar como é que estão as condições de armazenamento, se eles realmente estão aproveitando o alimento como um todo, como a gente ensina dentro dos cursos. E temos a questão também da avaliação nutricional dessa população. Porque a partir dessa avaliação nutricional, medindo peso, estatura, enfim, a gente consegue determinar o estado nutricional e promover novas intervenções a fim de mudar esse estado nutricional. Entendi. De repente, vocês veem que o caminho não é aquele, vocês alteram ali alguma coisa em questão de cardápio e tudo mais para favorecer esse desenvolvimento. Exatamente. Tá certo. A gente está aqui conversando com a Aline, que é nutricionista da ONG Banco de Alimentos. E depois a gente, aqui no próximo bloco, eu quero saber um pouco mais a respeito dos riscos, dos possíveis riscos à saúde, quando se aproveitam ou quando se aproveita de forma integral os alimentos, mas no retorno aqui do Mundo Radar. E depois a gente, aqui no próximo bloco, eu quero saber um pouco mais a respeito dos riscos, e depois a gente, aqui no próximo bloco, eu quero saber um pouco mais a respeito dos riscos,